Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. A lenda do Sassi Perere é considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. O Sassi Perere, ou simplesmente Sassi, é um menino negro e travesso, que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. A lenda do Sassi Perere é considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. O Sassi Perere, ou simplesmente Sassi, é um menino negro e travesso, que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. O Sassi Perere é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. De acordo com as histórias, as suas principais travessuras são fazer tranças no rabo dos animais durante a noite, esconder objetos, como os dedais das costureiras, assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes, trocar o recipiente de sal pelo de açúcar e distrair as cozinheiras para elas queimarem a comida. O Sassi é o guardião das ervas e das plantas medicinais, por isso, confunde as pessoas que tentam pegá-las sem autorização. Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como utilizar as plantas para fins medicinais. A lenda garante que para capturar o Sassi Perere, a pessoa deve arremessar uma peneira nos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o Sassi nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os sete anos, e após esse período, vive mais setenta e sete praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Por fim, ao morrer, o Sassi torna-se um cogumelo venenoso. A lenda do Sassi Perere existe desde fins dos tempos coloniais e tem origem nas tribos indígenas do sul do Brasil. O termo Sassi vem do termo Tupi Sassi, que está relacionado a um pássaro, que é conhecido pelos nomes Sassi, Matin Perere ou Martin Perere, em Tupi e Matintapre. Inicialmente, o Sassi era retratado como um personagem negro e indiabrado, que possuía duas pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar o pito, ou seja, o cachimbo. O gorrinho vermelho do Sassi Perere, por sua vez, advém do folclore do norte de Portugal. Era utilizado pelo lendário trasgo, que possuía poderes sobrenaturais. A lenda é contada em todas as regiões brasileiras, e por isso, a história modifica-se conforme o local. Em alguns lugares, ele possui nomes diferentes como Insassi Serere, Matin Perere, Matitapere, Sassi Sassurá e Sassitrique.